Será que esse canal aqui vai virar um canal de prego news? Não sei gente, só sei que passou uma baleia gigante perto de um cara lá esses dias surfando Sinistro, se liga, mais um prego news na área Eu não sei falar o nome dele, mas ele é um sul-africano Michael... Michael Febulari Febura... não sei falar Enfim, o cara conhecido por ter um dos estilos mais bonitos do mundo Coisa linda, vai lá Eu acho que eu vou tentar fazer isso no futuro gente Acho que é coisa mais de prego O cara que não vai muito pra frente Foca no estilo, vai pro pranchão, arruma um sup Desculpa a sinceridade, mas as coisas são como são Pega uma fiche, igual o prego aqui Um long, igual o prego aqui Vai lá, rasgadão, faz pose, estilo Olha pra câmera, põe a mãozinha no queixo, igual o John Mas o Michael chamou minha atenção Por que? Durante a onda mandou um alhezinho ali Chutando a rabeta pra cima Olha aí, apavorou Oh, oh my gosh Esses dias saiu o vídeo de pai e filho surfando E o tubarão passando do lado Tubarão branco The Great White Shark E dessa vez uma baleia gigantesca Do lado dos caras ali Os caras remando e tal Do surf Muito louco, gente Coisa linda da natureza E puxa, aqui já teve uma baleia esses dias Pena que não passou quando eu tava presente, né Vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra vocês verem Quem nunca passou aquele sufoco quando eu tava surfando e dá aquela embrulhinha? Uma olhada no estômago, dá aquela apertadinha Muitas vezes fica impossível de sair correndo De roupa de borracha ainda não sei Não sei como faz Quando tá de sunga é fácil, né gente Abaixa a sunga ali, vai dar um mergulho E tá resolvido Quando tá de roupa de borracha tem que fazer isso aqui, ó Todo mundo tá acostumado a ver os caras surfando onda grande, onda gigante no Tawin Sendo puxado pelo jet Olha o cara lá, pô, que corajoso e tal Mas esquece de olhar o cara que tá pilotando o jet O cara que tá na frente do negócio ali E de repente dá ruim pra esse cara também Caramba, gente, olha essa narração mais engraçada Pena que eu vou ter que colocar um p... Não mais é isso, gente Comenta abaixo com alguma ideia, alguma notícia Que vocês queiram que eu noticie aqui no Prego News E alguma ideia de vídeo também O que vocês acham? Comenta abaixo aí qualquer coisa que eu de repente faça um vídeo reagindo Valeu, galera Obrigado, oi Tchau